Fala, galerinha! Beleza? Aqui é o Pernambuco Foneiro na área com mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos ter um quadro novo aqui no canal, tá? Que é Acompanhando a Música, tá? Muita gente me pede que não faz o acompanhamento das músicas nos vídeos, mas eu acho que fica muito longo, né? Fica muito, assim, cheio de informação. Então eu vou testar esse novo quadro. Se der certo, vocês vão me pedindo aí as musiquinhas que eu vou fazer o acompanhamento, tá bom? Galerinha, antes de começar o vídeo, esquece da educação foneiro da forma simples e fácil, com o professor aí do seu lado, tirando dúvida. Meu curso tá aqui no primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? Te garanto que você não vai se arrepender. Vai lá conhecer o nosso curso, o nosso trabalho, tá bem legal, bem bacana, tá legal? Então hoje eu vou fazer o acompanhamento da música Bateria Acabou, da Daniela Cristiano, tá bom? Com a Marília Mendonça, tá bom? Eu vou fazer o acompanhamento da forma que eu toco. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, é muito importante, beleza? E bora começar o vídeo. Vamos começar o acompanhamento, né? E bora começar o acompanhamento da música Bateria Acabou, da Daniela Cristiano, tá bom? AieraMC Bateria Capìa Acabou, da Daniela Cristiano, tá bom? E bora começar a música Bateria Acabou, da Daniela Cristiano, tá bom? Tô quase enlouquecendo Tô aqui, nessa mesa pra me enxergar Tô aqui, nessa mesa pra me enxergar Alarei o seu mundo, eu não esqueci Tô com medo de te ouvir Tô com medo de não aguentar Mas você ainda tá pra mim Amor, só me falo de paciência Não me deixe ficar no ar Fico bem que se perguntei Minha dama vai me perder Só me falo de paciência Só me falo de paciência Se não me falo de paciência Se não me falo de paciência Meu Deus, que felicidade de estar aqui de novo com vocês Beleza? Um forte abraço Valeu, fui!